Olá, meu nome é Weldon. Essa aqui vai ser uma série de Educação no Lar a respeito dos princípios fundamentais da fé. Nós temos percebido a necessidade de que os pais têm de conhecerem mais as doutrinas fundamentais da fé cristã para que possam, então, ensinar os filhos. Sabemos que, ao longo das gerações, a tendência é a fé esmorecendo. Certamente, a geração, no meu caso específico, a minha avó foi a primeira da família a se converter à fé cristã. E ela tentou levar isso para os filhos, que levaram para os netos, e entre os netos já se perde vários. Todos os filhos dela são cristãos hoje, mas os netos nem todos, os bisnetos, então, a geração está se perdendo. Isso vai se passando de geração a geração, e se não há uma intencionalidade em transmitir as doutrinas fundamentais da fé de maneira consistente, certamente isso vai se perdendo. Certamente, as coisas relacionadas ao relativismo moral vão invadindo as famílias e vai destruindo aquela herança que deveria ser a mais importante que os pais passam para os filhos. Então, o objetivo dessa série de vídeos que nós vamos fazer aqui na Educação no Lar é auxiliar os pais com aquelas doutrinas fundamentais da fé. Porque, certamente, você não consegue ensinar aquilo que você não conhece. Você não consegue transmitir aquilo que você não ama. Nós sabemos que a vida eterna é conhecer a Deus. Se não conhecemos a Deus, isso não demonstra para os nossos filhos, certamente, que nós o amamos. Então, precisamos conhecer, precisamos saber as doutrinas fundamentais da fé e, então, ensinar isso aos nossos filhos. Vejo que, na realidade, o maior problema não é nem tanto que as crianças não conheçam tanto da fé hoje. Se você fizer qualquer pesquisa na igreja e perguntar coisas básicas para as crianças, elas não saberão responder. O pior não é isso. O pior é se você perguntar as mesmas coisas básicas para os adultos. Em certo tempo, eu fazia algumas perguntas para os jovens da igreja com tentativa de estigá-los a entender se eles conheciam ou não da verdadeira fé. Uma das perguntas que eu fazia, por exemplo, é se você morrer e for julgado hoje por Deus, você vai ser considerado inocente ou culpado? Muita gente dentro da igreja dizia que eles iriam ser considerados culpados. Outros diziam que seriam considerados inocentes. Mas o que assustava é a resposta à próxima pergunta. Mas por que você vai ser considerado inocente ou por que você vai ser considerado culpado? E na maioria das vezes, a resposta estava relacionada ao comportamento deles. Ah, porque eu pratico boas obras, porque eu vou para a igreja, porque eu tenho sido fiel na igreja ou porque eu não tenho sido fiel na igreja e por isso que eu serei condenado. Em certa ocasião, conversando com uma jovem, eu perguntei se o ladrão que morreu na cruz poderia salvá-la. E ela disse que sim. Isso em igrejas protestantes, igrejas cristãs, pessoas que nasceram na fé, não sabem responder questões básicas do que nós somos salvos, como nós somos salvos. Sabem responder questões básicas a respeito das duas naturezas de Cristo, da divindade de Cristo, da trindade, da doutrina da trindade. Não sabem o significado do batismo, da ceia. Não sabem o que é justificação pela fé. Como nós podemos ensinar essas coisas aos nossos filhos se nós não conhecemos. Então a nossa caminhada durante alguns vídeos, talvez vários, vai ser sobre os fundamentos da fé. Para isso, obviamente, eu não vou tirar isso da minha cabeça. Quem sou eu para poder dizer o que são os fundamentos da fé? Quem sou eu para poder estabelecer ali o que é o básico, que nós precisamos saber, saber de maneira sólida e consistente para que possamos ensinar aos nossos filhos. A igreja cristã tem se preocupado com isso durante séculos, milênios. Desde os primórdios da igreja, desde a igreja primitiva, na realidade, talvez até antes da era cristã da igreja, no próprio judaísmo, já tem essa cultura de que os pais ensinam seus filhos as doutrinas da fé. Então, no período da igreja cristã, surgiu alguns documentos, um dos primeiros documentos para auxiliar as igrejas e os pais a ensinarem seus filhos era um documento chamado Didaquê. Era um documento que ensinava os fundamentos da fé. Nesse documento já existiam fragmentos ali do que a gente conhece como credo apostólico. Isso foi usado ao longo das gerações, das primeiras gerações da igreja cristã para ensinar as doutrinas fundamentais da fé até que a criança e aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo pudessem professar a sua fé e, assim, desfrutar de plena comunhão com a igreja. Na época da grande reforma protestante, a mesma necessidade de ensinar as próximas gerações surgiu de maneira grande, forte, bem como de ensinar aqueles que estavam se aproximando da fé, que estavam saindo do catolicismo romano e retornando para a fé bíblica. Então, o que aconteceu? O Lutero criou um mecanismo de ensino que ficou conhecido como catecismo ou catequese. Ele era um mecanismo onde você ensina a partir de perguntas e respostas. Isso já era conhecido e ele aplicou isso para a educação religiosa, para a educação dos princípios fundamentais da fé na catequese das crianças da igreja e dos novos convertidos. Então, o Lutero foi um dos primeiros que escreveu os catecismos da igreja protestante. Depois, essa prática se espalhou por toda a Europa, por todos os países que estavam aderindo à fé reformada. Um dos países que estavam aderindo à fé reformada eram os Países Baixos. Existia uma região, a região de Heidelberg, em que o governador daquela região, que estava ali já se aproximando da fé calvinista, ele não queria tanta associação com o luteranismo, ele estava mais influenciado pelas doutrinas vindas de oriundas de João Calvino, ali já no final do século XVI, e ele pediu que dois pastores, um professor e um pastor, escrevessem um catecismo. E aí eles escreveram o famoso catecismo de Heidelberg, que é o catecismo mais utilizado nas igrejas protestantes ao redor do mundo. Ele é o mais aceito, o mais comum de se ver na igreja. Mesmo aquelas que não são igrejas de denominação reformada, de origem holandesa, igrejas presbiterianas, igrejas de outras vertentes, de outras tradições cristãs, aderem ao catecismo de Heidelberg como um instrumento para a catequização das crianças. Então nós vamos fazer uma caminhada junto com o catecismo de Heidelberg. Então ele é um catecismo, ou seja, perguntas e respostas, e ele é dividido, são 104 perguntas que são divididas, desculpa, 129 perguntas que são divididas em 52 domingos, 52 sessões que foi feito dessa forma, justamente para que pudesse ser ensinado cada conjunto, cada sessão dessa, aos domingos na igreja. Então os pais preparavam os filhos, ensinando os filhos o que estava no catecismo, fazendo os filhos decorarem as perguntas e as respostas, para que quando fossem ensinado na igreja, na parte da tarde do dia do Senhor, eles estivessem preparados. Então a catequese das crianças nunca é uma coisa exclusiva dos pais, nem exclusiva da igreja. Historicamente sempre houve um contexto pactual, um contexto coletivo nisso daí. Os pais são os principais responsáveis pela educação religiosa dos filhos, mas eles recebem o apoio dos pastores e presbíteros das suas igrejas. Então vamos começar hoje falando sobre o primeiro dia do Senhor do Catecismo de Heidelberg. Diz o seguinte, dia do Senhor 1, pergunta número 1, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Resposta, que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver de agora em diante para Ele. E a pergunta de número 2, também faz parte do Senhor 1 ainda, o que você precisa saber para viver e morrer neste consolo? Primeiro, como são grandes os meus pecados e miséria? Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação? O Catecismo não tem a mesma autoridade que a Bíblia, mas ele é um resumo das doutrinas fundamentais que nós encontramos nas Escrituras. Nós cremos que as igrejas reformadas, que adotam ele como símbolo de fé, confessam que esse Catecismo resume a doutrina bíblica necessária para nós conhecermos e para sermos salvos. Então, observe como o Catecismo começa. Ele começa falando de consolo. Ele começa falando de um consolo que é tanto para a vida quanto para a morte. Nós estamos falando de uma época, a época em que o Catecismo foi escrito, onde havia muita perseguição aos protestantes. Muitos protestantes morreram por defender a fé reformada. Um grande pregador da época, um pouco antes do Catecismo ter sido escrito, mas importante na história dos Países Baixos, é Guido de Bré, que foi morto, foi um mártire, por causa da fé protestante. Ele escreveu a Confissão Belga, a famosa Confissão Belga. Então, muitos protestantes perderam suas casas, tiveram que sair das suas terras, tiveram que enfrentar guerras, porque eram protestantes. Então, uma pergunta que começa com qual é o seu consolo na vida e na morte? Está querendo arrancar daquele que vai responder a pergunta qual é a razão da sua existência? Como ele enxerga a sua vida e a sua morte? Como ele enxerga o propósito da sua vida? Por que ele vive? Por que ele enfrenta o sofrimento que ele enfrenta? Por que ele está disposto a enfrentar a morte? O que consola ele? Qual é o conforto que ele tem nisso? Então, o consolo e o conforto aqui não tem a ver... O consolo e o conforto é a mesma palavra no original do Catecismo. não tem a ver com o conforto físico. É, de fato, algo muito mais profundo. É um conforto eterno. É aquele que motiva tanto a vida e te traz consolo na hora da morte. E qual é a resposta que o cristão dá aqui? A resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador. Então, aqui nós já temos... Esse primeiro dia do Senhor é uma certa introdução de todo o Catecismo. Então, nós já vamos ver aqui um pouco do que virá dali para frente, do que virá nos estudos do Catecismo. A primeira doutrina que nós temos aqui, importante para sabermos como cristãos, é a doutrina da redenção, a quem nós pertencemos. Nós somos comprados com um precioso preço, os preços de sangue, diz o apóstolo Paulo. Então, em Romanos 14, nós somos comprados, nós não pertencemos a nós mesmos, nós não vivemos e morremos para nós. Nós vivemos e morremos para o nosso Senhor. A ideia de pertencimento é a ideia de um escravo que foi transferido do Senhorio, de um Senhor de escravos para outro. Nós éramos escravos ao pecado e agora somos pertencentes a Cristo Jesus, o nosso fiel Salvador. Nós pertencemos a Ele. Nossa vida, se vivemos, vivemos para Ele. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, portanto, porque nós somos comprados por Ele e assim nós somos dEle na vida e na morte. Então, nós vivemos para Cristo e nós morremos para Cristo. Essa é a primeira profissão de fé que um cristão tem. Essa é a primeira consciência que um cristão deve ter. Você, pai, ao educar os seus filhos, ensine-os de que eles não pertencem a eles mesmos. É muito mais profundo do que apenas uma autonegação em prol do próximo. É muito mais do que uma empatia com o sofrimento alheio. É muito mais do que ele pertencer à família ou pertencer à sociedade no sentido mais coletivista, como um dos últimos séculos. Na realidade, é um pertencimento exclusivo, é uma propriedade exclusiva de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Logo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso e aquilo pelo qual eu vivo não é definido por mim mesmo. Não sou eu que estabeleço os meus próprios propósitos, não sou eu que estabeleço os caminhos da minha vida. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. E eu pertenço na vida e eu pertenço na morte. Esse é o consolo. Porque no sofrimento, na angústia ou na bonança, na saúde, eu pertenço a Cristo. E quando eu morrer, eu pertenço a Cristo. A minha vida é para Ele. E este é um consolo. Este é um deleite. Este é uma alegria para o cristão saber que ele pertence a Cristo. Mas por que ele pertence a Cristo? Porque ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso. Então, nós sabemos que a figura que é usada aqui, a figura da redenção, ou seja, ele pagou pelos meus pecados, não é uma figura muito comum para nós hoje. é a figura da compra de escravos. É uma linguagem que o apóstolo Paulo usa em romanos. É muito claro isso. É usado pelos apóstolos. É a linguagem em que alguém que se torna escravo de uma pessoa, porque geralmente no Império Romano, primeiro século, essa escravidão poderia acontecer de várias formas. Uma delas era pelas dívidas. Se você criou uma dívida muito grande de alguém, e aí você está devendo esse dinheiro para a pessoa e não tem condições de pagar, você pode ser preso até que pague. Então, você vai ser propriedade daquela pessoa, vai fazer trabalhos forçados até que pague. Você deixa de ser propriedade de si mesmo, se torna propriedade de outra pessoa, se torna escravo. A não ser que um parente ou alguém que tenha dinheiro vai lá e redima, vai lá e compre você. Então, ele adquire você do seu escravo, do seu senhor. Então, você é transferido de uma propriedade para outra e aquela pessoa que te comprou te dá liberdade. Então, é mais ou menos a mesma linguagem que o apóstolo Paulo usa e que nós temos aqui no Catecismo. É a linguagem que nós fomos comprados. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pelas nossas dívidas. E quem é? A quem devíamos? Nós éramos escravos ou nós devíamos. Essa dívida estava constada contra o próprio Deus. Nós éramos escravos do mundo, do diabo, do pecado, no sentido de que o pecado nos domina. Mas isso é, em última instância, uma ofensa contra Deus e a dívida que o pecador tem é uma dívida contra Deus. Portanto, Deus está irado contra esses pecadores. Nós temos o Salmo 5 que fala claramente versículo 9 que Deus abomina aquele que pratica iniquidade. Deus aborrece, ou seja, odeia aquele que pratica o mal, o pecador. Iniquidade é a mesma palavra para o pecador, o iníquo. Então, nós temos o próprio Deus irado contra o pecador. Nós com uma dívida enorme porque os nossos pecados ofendem a Deus de maneira imensa. E agora nós temos o Senhor Jesus Cristo que paga essa dívida para o Senhor, paga essa dívida de pecado, essa dívida da ira de Deus e nos liberta do domínio do pecado. Então, Ele paga a nossa dívida contra a ira de Deus e ainda nos liberta da consequência de estarmos debaixo da ira de Deus que é sermos dominados pelo pecado, sermos entregues ao pecado. Então, Ele nos liberta de todo o domínio do diabo, nos liberta do domínio do pecado. Ele também nos guarda de tal maneira que se é vontade do Pai Celeste nenhum fio de cabelo pode cair da nossa cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Então, nós confessamos que não pertencemos a nós mesmos, nós confessamos que não pertencemos a nós mesmos porque fomos comprados por Cristo Jesus e agora, sendo servos desse novo reino, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele não é apenas o nosso salvador que nos salva do pecado e do poder do diabo, Ele também é aquele que nos protege, Ele é o nosso rei. Ele nos protege de todas as coisas e Ele nos protege de tal forma que sem a vontade do nosso Pai Celeste, Ele nos volta de novo para o berço da misericórdia de Deus porque agora, sem a vontade do nosso Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da nossa cabeça. Todas as coisas, na realidade, que acontecem em nossas vidas cooperam para a nossa salvação. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Cristo nos comprou para Ele. Ele está no controle de todas as coisas. agora, tudo que acontece em nossa vida acontece sob o controle de Deus, de forma que nem um fio de cabelo pode cair na nossa cabeça sem a vontade do nosso Pai Celestial, sem que Ele esteja no controle, sem que isso o ofenda de alguma forma. Ele está sob o controle de Deus. Isso é consolador. Saber que todas as coisas cooperam para a nossa salvação. Saber que o sofrimento, que a angústia, que a alegria, que a tristeza, que tudo que possa acontecer na nossa vida de bom ou de mal, nos nossos olhos, nas nossas próprias percepções, na realidade, tudo isso está nas mãos de Deus e Ele está guiando todas essas coisas para a nossa salvação, para o nosso bem. Portanto, pertencemos a Ele e Ele nos protege, Ele nos guarda. Nós vemos aqui já a obra do Filho que nos compra, do Pai que nos protege, e agora professamos também a respeito da obra do Espírito Santo porque Ele também nos assegura a vida eterna. Ou seja, Ele é o nosso penhor. Ele é aquele que nos é dado como garantia de que teremos a vida eterna. E aí Ele nos faz dispôr-se para o coração para de agora em diante viver para Ele. Ou seja, o próprio Espírito Santo trabalha em nossas vidas para que nós possamos viver para Cristo de agora em diante, viver para Deus de agora em diante. Ele transforma os nossos corações essa é a verdadeira presença do Espírito Santo em nossas vidas. É aquela presença santificadora, purificadora que nos torna dispostos, prontos a viver para Cristo. A querer viver pelo Evangelho. A querer viver para o nosso Deus. A linguagem que é usada aqui é de penhor. Então, ele é aquela garantia, é o selo. Quando você faz um empréstimo que você tem que deixar alguma coisa penhorada, quando você faz um financiamento do tipo leasing, por exemplo, onde o seu veículo pertence ao banco, ele é uma garantia, ele é um seguro de que você vai pagar. Então, por isso, a taxa de inadimplência do banco diminui quando é esse tipo de financiamento. Então, caso você não pague, o banco já é proprietário daquele carro. a ideia, a figura aqui é basicamente a mesma, é a do penhor, é daquela fiança, daquele seguro que é dado. Ou era muito comum, hoje talvez não é muito comum, mas antigamente era muito comum quando você precisava de dinheiro, você penhorar um bem seu. Então, você tem um relógio lá de ouro, um relógio que veio do seu avô, sei lá, e você vai e leva na loja de penhores para poder receber dinheiro em troca daquilo ali. Caso você não pague, a pessoa fica com o seu bem e pode vender para poder custear a sua dívida. É um penhor, é uma garantia. A pessoa não vai perder o dinheiro que ela emprestou. Nem o banco hoje perde com esse tipo de financiamento, nem aquele usurário que antigamente emprestava dinheiro também não perde dinheiro porque ele tem o penhor, ele tem a garantia. A linguagem usada aqui pelos apóstolos e por Cristo é exatamente a mesma com relação ao Espírito Santo. Ele nos é dado como a garantia de que nós não perderemos a nossa salvação. Ele nos é dado como a garantia de que nós pertencemos a Cristo, de que Cristo, que nós somos propriedades de Cristo e que nós não perderemos isso. Nós não perderemos esse amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos assegura, ele nos garante, ele nos faz pronto e disposto de coração a viver para Cristo, a viver para Deus. Então, nós temos aqui, meus irmãos, o resumo já da fé cristã. o resumo daquilo que é essencial para a nossa salvação é conhecer que nós não pertencemos a nós mesmos como cristãos, como já regenerados, resgatados do pecado. Nós não pertencemos a nós mesmos porque nós fomos comprados, nós não temos a nossa própria propriedade, mas nós temos um Senhor muito melhor do que nós mesmos seríamos para nós. Nós temos alguém que cuida de nós muito melhor do que nós mesmos cuidaríamos de nós, porque nós temos um Pai Celestial. Nós não temos apenas Pai terrenos, nós temos um Pai Celestial que é todo poderoso, de tal forma que nenhum fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem a vontade desse Pai Celestial. E Ele ainda nos envia o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia. Nós não temos Cristo na sua natureza humana, no seu corpo presente aqui conosco, mas nós temos o penhor, nós temos a garantia de que Cristo retorna, de que ainda pertencemos a Ele. Nós temos o Espírito Santo. Ele nos é dado como essa garantia, e não só a garantia de que Cristo voltará, a garantia de que nós pertencemos a Ele, mas de que Ele nos transforma, que Ele transforma o nosso coração pecador em um coração disposto a viver para Cristo. É maravilhoso, é lindo essa pergunta e resposta. Ela resume muito bem a essência do relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus trino, Pai Filho e Espírito Santo. Um relacionamento que de fato nos traz consolo. a próxima pergunta do dia do Senhor 1 é o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo. As respostas são, primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos meus pecados e miséria. E terceiro, de que modo deve ser grato a Deus por uma tal libertação. Sabemos que esse consolo que temos no Espírito Santo, esse consolo que temos de pertencer a Cristo é um consolo enorme. mas como alguém pode saber dele? Como alguém pode se apropriar desse consolo? E aí o catecismo vai dividir essa pergunta número 2. Ela vai mostrar a própria divisão do catecismo daqui para frente. O catecismo é dividido em grandes três partes. Miséria, salvação e gratidão. Então, o que eu preciso saber para alcançar esse consolo tanto na vida quanto na morte, para ter esse consolo tanto na vida quanto na morte, eu preciso conhecer a minha miséria. Eu preciso conhecer os meus pecados. E note que as respostas do catecismo que é proposital ela não tem a ver apenas com conhecimento intelectual, com assentimento intelectual. Saber que eu sou pecador, saber qual é a forma que existe para a libertação ou ter uma noção de como isso acontece, saber quais são as regras de uma vida de gratidão não é apenas isso. São perguntas que são respostas que refletem um conhecimento um pouco mais profundo. É como são grandes os meus pecados e miséria. Não é simplesmente saber que você é pecador, é saber como você é pecador, o quanto você é pecador, a profundidade que isso tem. Saber de que modo eu sou liberto desses meus pecados e miséria. Ou seja, não tem a ver comigo, não tem a ver com Cristo, essa libertação, mas como eu posso ser liberto disso? Saber como eu posso ser liberto dos meus pecados e miséria. Se eu entendo qual é o meu pecado, é a minha miséria, qual é a minha desgraça, eu posso entender também como eu posso ser liberto disso. Essa é a essência aqui da pergunta. E depois, como eu posso viver em gratidão por essa tal libertação? nos próximos vídeos nós caminharemos estudando essa primeira parte, a parte da miséria, parte ignorada por muitos hoje, não conhecem ou tem medo de falar sobre pecado para as crianças, tem medo de falar de pecado para as outras pessoas, tem medo de pensar nos seus próprios pecados. Eu te digo, se você não conhece os seus próprios pecados, se você não investiga em si mesmo a sua própria miséria, você não tem noção de quem é o seu salvador. Afinal de contas, salvo de quê? Se você não sabe o quanto você é pecador, o risco que você tem ao pecar contra Deus, que peso tem a salvação para você? Então, certamente, é importante analisar a miséria como o catecismo coloca. Outra característica importante é que essa é justamente a estrutura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele começa a sua carta aos Romanos falando da miséria. Ele fala da miséria dos gentios no capítulo 1, do pecado, a profundidade do pecado, o fato deles adorarem a criaturas, eles ignorarem a manifestação de Deus na criação. Ele fala do pecado dos judeus no capítulo 2, da miséria dos judeus no capítulo 2, porque tem a lei e rejeitaram a Cristo. Depois, ele fala no capítulo 3, a primeira metade do capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando da miséria dos dois juntos, não há nenhum sequer, nem grego, nem judeu, não há nenhum que adore a Deus, não há quem ame a Deus, não há quem o busque. Então, a primeira parte do catecismo, a primeira parte do catecismo, a primeira parte da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é justamente falando da miséria. E lá no capítulo 3, lá depois do versículo 17, na segunda metade do capítulo 3, é que o apóstolo vai falar da salvação. Aí ele fala da justificação, aí ele fala da fé. Ele fala no versículo 23 que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E aí ele começa a expor a doutrina da justificação pela fé somente. Então, o alcance da salvação. E aí ele começa a falar da salvação, capítulo 3 até o capítulo 11. Ele está falando sobre, está detalhando como acontece a salvação. Ele está detalhando do capítulo 3 em diante. Ele começa a falar, da fé que sempre foi o meio de salvação, desde a época de Abraão, desde a época de Adão. Mas a fé sempre foi o meio pelo qual você alcança a justificação. Nunca foi pela lei. Ele fala, então, que o mesmo não tendo sido pela lei não quer dizer que a lei é má em si mesmo. Nós que somos maus e quando a lei vem para o pecador, quando a lei vem para aquele que não conhece a Deus e só avulta o pecado, ele começa a falar depois, no capítulo 5, da descendência de Cristo e de Adão, mostrando essas duas descendências, o conflito que existe dessas duas descendências e que você precisa sair da descendência de Adão, descendência do pecado, para estar enxertado em Cristo e assim ter vida. Ele desenvolve a relação que tem aquele que nasce de novo, aquele que é liberto do pecado, aquele que tem a libertação do pecado, do domínio do pecado no capítulo 6. Cai no capítulo 7 falando do conflito que existe daquele que foi liberto do pecado, mas ainda reside o pecado em si. O capítulo 8 ele fala então da obra do Espírito Santo de livrar todo aquele que foi salvo do pecado, que está liberto do pecado, mesmo que ainda exista pecado no regenerado, mesmo que exista pecado naquele que já saiu do domínio do pecado, ainda tem aquele conflito da vontade, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e nada nem a morte nem a vida e nem mesmo o pecado como foi falado no início do capítulo 8. Ele termina o capítulo 8 falando que nem a morte nem a vida, nada, nem profundidade, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Paulo vem trabalhando a doutrina da salvação. Depois ele entra nos temas mais profundos da salvação falando a respeito da predestinação no capítulo 9, fala a respeito dos judeus no capítulo 10, capítulo 11, ele vai fechando o capítulo 11 falando sobre o efeito da salvação entre judeus e gentios, mostrando que a salvação veio primeiro aos judeus e por isso eles são privilegiados, mas eles rejeitaram, vieram então os gentios, mas os próprios gentios e a manifestação da salvação entre os gentios vai fazer com que no fim dos tempos os judeus se convertam. E aí ele entra no capítulo 12, depois daquela maravilhosa doxologia falando da obra de gratidão do culto racional e do relacionamento que você deve ter com os irmãos na igreja, o desenvolvimento dos dons, o respeito à consciência, a oração pelas outras igrejas, a contribuição financeira, ele começa do capítulo 13 até o capítulo 16, desenvolvendo o tema da gratidão e da oração. Nós vamos ver que a relação que o catecismo traça entre miséria, salvação e gratidão é muito fundamentada na própria divisão que o apóstolo Paulo faz da exposição do evangelho aos romanos. Espero que você esteja conosco nos próximos vídeos. Muito obrigado. 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 Obrigado.